Música Localizada em Chopinzinho na linha Iguaçu, as margens do lago da usina de Salto Santiago, a propriedade tem 12 mil plantas de banana, que resulta em 250 toneladas da fruta anualmente, com uma produção mensal de 20 toneladas. Está no auge da produção, assim. O tempo, o ano passado, correu bem, isso fez com que os frutos dessas chuvas se traduzissem agora. Agora está uma época um pouquinho mais seca, eu acredito que daqui uns 30, 40 dias, possivelmente vai diminuir um pouco a nossa produção aqui. A banana, fruta dourada, globalmente ganha destaque aqui na propriedade do Cássio, no interior de Chopinzinho. A produção é abundante aqui na propriedade e que contribui para o prazer e também o consumo local. Na propriedade são cultivadas três variedades de banana, caturra, prata e maçã. Antes de chegar ao consumidor, a fruta passa por um rigoroso processo para garantir a qualidade. Aqui no meu palmar eu faço todo o processo, desde a cultivo, colheita, eu mesmo que embalo junto com meus funcionários e tenho as câmaras frias de armazenamento e maturação. E eu faço desde a produção até a venda para o consumidor final. Após todo o processo, a fruta chega às mesas dos consumidores. Hoje eu faço vendas em alguns mercados da região, no município de Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha. E também eu trabalho bastante com a merenda escolar. Eu atendo alguns municípios como Pato Branco, próprio Chopinzinho, Itapejara do Oeste, São João, Saudades do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Atualmente o Bananal é a principal e única fonte de renda do Cássio. Para melhorar a produção, um sistema de irrigação está sendo implantado no pomar, com a expectativa de aumentar a produção na área irrigada em até 40%. Ele é um sistema de irrigação por microaspersão. Aí cada quatro pés vai um microaspersor. E aí eu vou colocar uma bomba para captar a água no rio. E daí ela distribui pelos canos e molha o pomar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto